Música 25ª sessão plenária com o projeto aprovado sobre alfabetização digital para pessoas idosas. A gente conversa então com o vereador Vinícius Simili. Pois é, voltando do recesso com o projeto aprovado, agradeço diante de meus pares pela aprovação. Um projeto desse mundo que a gente vive hoje, mundo tecnológico, e a gente observa que as pessoas idosas têm uma dificuldade enorme em ter acesso e ter cautela e saber lidar com a ferramenta tecnológica. A ideia é fazer com que o Poder Executivo possa criar mecanismos juntos com a iniciativa privada para que as pessoas possam ter treinamento acima de 60 anos, idosos acima de 60 anos, ter treinamento para utilizar as ferramentas tecnológicas que hoje a gente não consegue viver sem. Música